A partir dessa aula, eu sugiro que você retorne para assistir a primeira parte e logo depois venha para cá para a gente ver a segunda parte. Precisamos ver tudo na ordem para que o seu entendimento não seja prejudicado, combinado? Então vamos lá, pessoal. Lei 4.737 de 1965 dos crimes eleitorais, tá? Estamos falando especificamente do Código Eleitoral, conforme eu já adiantei na última aula, na aula passada, né? Na primeira parte desta aula. Vamos lá, pessoal. Classificação dos crimes eleitorais dentro do Código Eleitoral. Mais uma vez, né? Estamos no Código Eleitoral. Temos os crimes eleitorais no alistamento eleitoral, tá? Estão de modo geral aqui nos artigos 289 a 295. Temos também, ó, os crimes eleitorais no alistamento partidário, tá? Artigos 319 a 321. Temos também os crimes eleitorais na propaganda eleitoral. Estão nos artigos 289 a 304 e também 322 a 338. Temos algumas modalidades também de crimes eleitorais na propaganda eleitoral, lá na lei geral das eleições também. Mas hoje, né, nesta aula, aliás, nessas três aulas, estamos dando atenção ao Código Eleitoral, tá? Crimes eleitorais na votação. Estão lá nos artigos 297, 298 e 305 a 312. E temos também crimes eleitorais na apuração. Apuração do quê, pessoal? Apuração da votação, né? Estão de modo geral nos artigos 313 e 318. Pessoal, essa classificação, ela não é uma classificação perfeita, né? Alguns crimes aí estão em uma área, mas também estariam em outra, né? A gente tem aí uma espécie de... Enfim, eles não são puramente crimes na votação, crimes na apuração, crimes, etc. Muitas vezes você tem um tipo penal um pouco mais abrangente que vai pra várias áreas. Mas de modo geral, só pra você entender mais ou menos quais são os objetos jurídicos, né? Quais são os bens jurídicos tutelados aqui pelo nosso Código Eleitoral. Estão aí nessas uma, duas, três, quatro, cinco frentes aí de crimes eleitorais, né? No alistamento, no alistamento partidário, na propaganda eleitoral, na votação e também na apuração. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Vamos pro que interessa agora. Agora vamos entrar especificamente nos crimes eleitorais. Vamos lá. Tudo começa no artigo 289 do nosso Código Eleitoral, pessoal. Vamos lá. Agora eu quero muita atenção sua. Agora é leitura de lei, pessoal. É leitura do código e explicação posterior ao artigo, tá? Muito artigo é auto intuitivo e você já vai entender só pela leitura da redação, perfeito? Mas agora é isso, tá? Legislação extravagante, aliás, é isso, pessoal. É 70% leitura da lei seca, tá? O que a gente tinha que falar na parte doutrinária, na parte mais teórica, já foi falado na parte 1 desta aula. Na parte 2 agora vamos analisar os crimes e fazer os comentários pertinentes ao longo da nossa leitura aqui. Combinado? Então vamos lá, pra tela. Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Pessoal, lembrando na nossa aula passada, quando eu falo aqui reclusão até 5 anos e pagamento de multa, eu estou falando de quê? De reclusão de 1 a 5 anos, né? Lembrando, o Código Penal não está informando aqui a pena mínima. Então nós vamos informar por ele, porque a gente já sabe, já vimos isso na aula anterior, na parte 1, né? Desta aula sobre os crimes eleitorais. Então temos uma pena aí de 1 a 5 anos de reclusão e multa, que consiste no quê? Inscrever-se fraudulentamente eleitor, né? Por exemplo, utilizando algum documento falso, né? Informando uma maioridade ou fugindo de alguma situação na qual você não poderia ser eleitor, né? Por exemplo. Se estivesse cumprindo pena, por exemplo. Perfeito? Esse é o artigo 289 do Código Eleitoral. 290, pessoal. Então, se você induz alguém a se inscrever eleitor, a pessoa não poderia ser uma eleitora, mas você induz ela a se inscrever eleitor. Praticando qualquer infração a qualquer dispositivo do Código Eleitoral, reclusão até 2 anos e o pagamento de 15 a 30 dias multa. Lembrando, pessoal, novamente, né? A gente já viu na aula passada, os dias multa variam de 1 a 300 dias multa, né? Dias multa. E não 10 a 360 como ocorre lá no Código Penal. E mais uma vez aqui, reclusão até 2 anos, então a gente vai interferir, né? Reclusão de 1 a 2 anos, tá? 291, pessoal. Efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando. Pessoal, estamos aqui diante de um crime o quê? Próprio? Por que um crime próprio? Porque ele só pode ser praticado pelo juiz. Efetuar o juiz. E ainda assim, esse juiz tem que fazê-lo de forma o quê? Fraudulenta. Então, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistado. Pena alta. Reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. E lembrando, né? Reclusão até 5 anos é reclusão de 1 a 5 anos. Perfeito, pessoal? Então, aqui, crime próprio praticado pelo juiz, pelo magistrado. Qual juiz, pessoal? O juiz eleitoral, tá? Juiz eleitoral na primeira instância. Artigo 292, pessoal. Negar ou retardar a autoridade judiciária sem fundamento legal a inscrição requerida. Então, para aqueles que negam ou retardam a autoridade judiciária. Quem que é a autoridade judiciária, pessoal? É o magistrado eleitoral. Pode ser o juiz eleitoral no primeiro grau. Pode ser o juiz que compõe o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Ou o juiz que compõe o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Então, juízes e desembargadores dos TREs e TSE, desculpa. Perfeito? Obviamente, quando essa negativa ou esse retardo ocorre sem um fundamento legal, tá? Sem um fundamento legal. Olha aqui o que a gente falou. Pagamento 300 a 60 dias multa. Aqui nós não temos reclusão nem detenção. Na primeira parte da aula eu já falei isso, né? Eu mencionei. O Código Eleitoral tem algumas peculiaridades, né? Algumas delas, né? As penas de detenção e reclusão muitas vezes não são quantificadas na sua parte mínima. E é o operador do direito que precisa se valer da complementação. Outra coisa. A quantidade de dias multas a ser pago, né? Aqui no Código Eleitoral é de 1 a 300. E não de 10 a 360 como ocorre no Código Penal. Uma outra peculiaridade muito interessante é que alguns tipos penais do Código Eleitoral não envolvem pena de reclusão e nem detenção. E apenas a pena de multa, né? Apenas a multa. É o caso aqui do artigo 292. Pagamento de 300 a 60 dias multa. A gente não tem reclusão nem detenção aqui. Artigo 293, pessoal. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Então, para aquele que perturba ou impede de qualquer forma o alistamento, quem, pessoal? Qualquer um. É um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Olha que interessante, né? Pena de multa que é aplicada de forma subsidiária, né? Pena de multa é aplicada de forma subsidiária. É uma ou outra e não as duas. E aqui, interessante, ó, que a gente tem a detenção de 15 dias a 6 meses, né? Aqui o legislador quis colocar a pena mínima. Por coincidência, exatamente a pena mínima no caso em que o legislador não menciona qual seria a pena mínima. Mas ainda assim, neste caso aqui do artigo 293, ela é prescrita, né? Está aqui expressamente demonstrada no preceito secundário. Tá joia? O artigo 294 já foi revogado, não fará parte da nossa análise. Artigo 295, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Então, para aqueles que retenham título eleitoral contra a vontade do eleitor, detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Mais uma vez, ó, a multa aqui, ela é alternativamente culminada, né? Então, você vai, você não, o juiz, né? O juiz vai impor a detenção de 15 dias a 2 meses, né? Lembrando que aqui é detenção, então é 15 dias a 2 meses, né? Ou o pagamento de 30 a 60 dias multa. 296, pessoal, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Mais uma vez aqui, estamos diante de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Estamos falando de meramente o quê? Bagunça, desordem, né? Que prejudique de forma geral os trabalhos eleitorais. Detenção, ó, de 15 dias, né? Até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Aqui é E, viu, pessoal? Não é OU, porque a multa pode ser cumulativamente ou alternativamente culminada no preceito secundário de acordo com o Código Eleitoral, tá? 297, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, tá? Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. O que é o sufrágio, pessoal? O sufrágio é o direito de comparecer e efetivamente votar, o direito de dar a sua verdade lá nas urnas, né? O direito de efetivamente escolher. Esse é o sufrágio, tá? Detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Então, a detenção de 15 dias, né? E pagamento ou a multa cumulativamente culminada aqui no preceito secundário, tá? 298, prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato com violação do disposto no artigo 236 do Código Eleitoral. Reclusão até 4 anos. Então, é reclusão de 1 ano a 4 anos, né, pessoal? 1 ano a 4 anos. E faremos agora a leitura do artigo 236 para você entender qual é o deslize aí do artigo 298. Vamos lá. 236, nenhuma autoridade poderá desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição prender ou deter qualquer eleitor salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto. Então, olha só, pessoal. Nenhuma autoridade, tá? Nenhuma autoridade, eu estou me referindo aqui a juízes e delegados de polícia, perfeito? Que são as autoridades competentes, né, que possuem o poder de expedir e cumprir mandados de prisão. Então, nenhuma autoridade poderá desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição prender ou deter qualquer eleitor. Então, pessoal, eleitores não podem ser presos 5 dias antes da eleição e nem 48 horas depois. Somente após 48 horas depois o eleitor pode ser preso, tá? Pessoal, qualquer eleitor, qualquer eleitor, é isso mesmo. Eu estou falando que eleitores, pessoal, eleitores não podem ser presos 5 dias antes da eleição e nem até 48 horas após o término delas. Não pode, tá? Não pode. Decora isso aí, isso é questão de prova, tá? Não podem ser presos. Tem exceção? Claro, né? Claro. Salvo, salvo em flagrante delito, é óbvio, né, pessoal? Como é que você não prende a pessoa em flagrante delito, né? Salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, tá? Afiançável não. Inafiançável. Ou ainda por desrespeito a salvo conduto, tá? Então, quais são as condições aí, pessoal? Os eleitores não podem ser presos mais uma vez 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, tá? Não pode, salvo se ele for preso em flagrante delito, aí pode sim, não tem problema, tá? Aí o flagrante será ratificado. Ou no caso de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou se o sujeito desrespeitou também o salvo conduto, que eu até esqueci de mencionar aqui, né? Ou se o sujeito desrespeitou o salvo conduto. Nessas situações, o eleitor poderá ser encarcerado, tá joia? Nessas situações, o eleitor poderá ser encarcerado. Não pode, por exemplo, ao juiz expedir um mandado de prisão preventiva pra ser cumprido exatamente naquela época. Ou um mandado de prisão temporária pra ser cumprido ali 2 dias antes da eleição. Isso não pode. É uma prisão preventiva vedada pelo nosso ordenamento jurídico, vedada pela justiça eleitoral. E mais especificamente, vedada pelo código eleitoral, tá joia? Olha, pessoal, os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido durante o exercício de suas funções não poderão ser detidos ou presos. Então, olha só, pessoal, agora eu tô falando aqui, ó, dos membros das mesas receptoras e os fiscais de partido durante o exercício de suas funções, tá? Tem que ser durante o exercício de suas funções. Eles não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito, né? É óbvio, né? Imagina uma pessoa mata alguém, pessoal, e é preso em flagrante delito, e esse flagrante não pudesse ser ratificado pela autoridade policial. Pelo amor de Deus, né? Aí também seria demais, né? Da mesma garantia, gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. E os candidatos, pessoal, olha só, são 15 dias antes da eleição. Então, lembrando mais uma vez, ó, membros das mesas receptoras e os fiscais de partido durante o exercício das suas funções, eles não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. E da mesma garantia, gozarão os candidatos também, só que os candidatos, ó, desde 15 dias antes da eleição. Uma garantia bem maior ainda, né? Então, o candidato não pode ser preso preventivamente 10 dias antes da eleição, por exemplo, porque a lei veda a prisão dele 15 dias antes, perfeito? 15 dias antes. Ele pode ser preso em flagrante? Pode ser preso em flagrante, tá? Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Então, ó, ocorrendo essa prisão, né, entendendo o juiz que ela seja ilegal, ele tem o quê? A obrigação de relaxar imediatamente a prisão e não somente isso, promover também a responsabilidade aí do coator, daquele policial, daquele delegado de polícia, né, que eventualmente cumpriu, né, o mandado de prisão não poderia ter cumprido, até mesmo eventualmente uma outra autoridade judiciária que expediu aquele mandado de forma errada. Perfeito, pessoal? Então, voltando aqui para o 298, ó, prender ou deiter ou deter eleitor, membro da mesa receptora fiscal, delegado de partido, ou candidato com violação do disposto no artigo 236. Então, para aqueles que efetuam a prisão ou de alguma forma participam desta prisão, essa conduta é apenada como a reclusão de um a quatro anos. Essa é a responsabilização para esse infrator. Artigo 298. Combinado, pessoal? Corrupção ativa e passiva com finalidade eleitoral. Pessoal, muita atenção, alguns artigos do Código Eleitoral são muito parecidos com determinadas disposições do Código Penal, contudo, fazendo aquele link, aquele link para o padrão eleitoral. Por quê? Porque o Código Eleitoral, ele necessita daquela finalidade eleitoral, né, o bem jurídico tutelado aqui é o direito eleitoral. Então, a gente tem aí uma espécie de artigo muito parecido ali no modelo ali do Código Penal, por exemplo, contudo, com aquele molde, né, voltado para o direito eleitoral. Uma das situações é essa. Corrupção ativa e passiva com finalidade eleitoral. Lá no Código Penal a gente sabe, nós temos os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. Estão em tipos penais diferentes. Aqui não. Aqui o legislador preferiu juntar os dois tipos. Olha só. Olha os verbos. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer a abstenção ainda que a oferta não seja aceita. Reclusão até quatro anos. Olha só. Então, é um... Há quatro anos, né? E pagamento de cinco a quinze dias multa, tá, pessoal? E atenção, trata-se de um crime formal. Por que trata-se de um crime formal? Porque, independentemente da existência de resultado naturalístico, ele se consuma, tá? Ele se consuma por quê, pessoal? Porque ele se consuma independentemente da existência de resultado naturalístico. E vejam aqui alguns verbos. Oferecer, prometer, solicitar. Quando você oferece, promete ou solicita, você não necessariamente ganha, você não necessariamente recebe, tá? Você não necessariamente recebe alguma coisa em troca, perfeito? E lembrando, pessoal, esse tipo penal, ele está aqui para proteger o nosso sistema eleitoral de eventuais, ok? Interferências externas no sistema eleitoral. Para aqueles sujeitos que dão, por exemplo, um prato de comida, para aquele sujeito que, pô, vota em mim, vota em mim, eu vou te dar um prato de comida, eu vou te dar um presente, vou te dar uma roupa, vou te dar uma jaqueta, eu vou te levar na caravana, eu vou te colocar numa van e vou levar, lá vai ter lanche, etc. Você precisa só votar em mim. É para evitar isso, pessoal. É para evitar o vício da vontade, né? Então, olha só. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro, então é para si ou para outro e não precisa ser para você mesmo. Olha, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, tá? Não precisa ser pagamento em espécie, pode ser um prato de comida, pode ser qualquer vantagem, pessoal. Pode ser um ingresso num parque de diversão, por exemplo, né? Para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer a abstenção. Então, essa conduta não se restringe a você votar em um determinado candidato, né? Também, ela também vai pelo lado aí de você também prometer que não vai votar no outro candidato, em um determinado candidato. E ainda que essa oferta não seja aceita, a conduta estará consumada, ela estará consumada, até porque estamos diante de um crime formal, tá? E lembrando a pena mínima de um ano, então cabe suspensão condicional do processo, de acordo com a Lei 9.099. Uma observação que eu fiz aqui, e aliás, vale para todos os tipos penais que nós estamos estudando aqui no Código Eleitoral, né, pessoal? Então, a pena mínima de um ano, de até um ano, né, ela sujeita a oportunidade da suspensão condicional do processo lá da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Vamos lá, pessoal? Seguindo, né? Artigo 300, pessoal. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pessoal, estamos aqui agora diante de um crime próprio. Por que crime próprio? Porque o sujeito ativo dele tem que ser necessariamente um servidor público. E lembrando, a noção de servidor público para fins penais, ela é estendida, né? Ela é estendida e a gente já viu isso na aula passada. Então, quando o servidor público se vale de sua autoridade, olha só, para coagir alguém a votar ou a não votar em determinado candidato ou partido, detenção até seis meses e pagamento de 100 a 60 dias multa. Então, é 15 dias, né? Há seis meses. 15 dias há seis meses, mais a multa que aqui é cumulativamente combinada aqui no preceito secundário, tá? Se o agente é membro ou funcionário da justiça eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Então, pessoal, se esse agente, se esse servidor público, ele é membro ou funcionário da justiça eleitoral, a gente tem um agravamento ainda, tá? A gente tem um agravamento. Por quê? Porque ele teria, pelo menos em tese, mais persuasão ainda para coagir, porque ele está dentro ali do sistema eleitoral. E lembrando, pessoal, no caso de agravamento, o código não informa para nós aqui qual é a quantidade de pena. A gente volta lá nas regras gerais e vamos lembrar, conforme estudamos na parte 1 desta aula, né, que essa agravante vai variar de 1 quinto a 1 terço. Esse aumento varia de 1 quinto a 1 terço, a depender aqui do olhar do juiz, né, que vai fundamentar essa decisão no caso concreto. Perfeito? 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam concedidos. Então, pessoal, agora a gente já está falando aqui, ó, de violência ou grave ameaça. Para quê? Para coagir alguém a votar ou então a não votar em determinado candidato ou partido. Ainda que esses fins visados não sejam conseguidos, tá? Somente o fato do emprego da violência ou grave ameaça para essa coação já é o suficiente para que o tipo penal esteja consumado, tá, pessoal? Estamos aqui diante de um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Reclusão até quatro anos. Então, é um ano a quatro anos, tá? E mais o pagamento aí de cinco a quinze dias multa. 302, pessoal. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Então, olha só, pessoal. Esse crime só pode acontecer quando? No dia da eleição, tá? Um dia antes da eleição, não. Um dia depois da eleição, não. Por quê? Porque o tipo penal fala no dia da eleição. E nós não podemos interpretar uma lei de forma ampla, de forma que essa interpretação prejudique o réu, tá, joia? Então, aqui, essa conduta é válida apenas para o dia da eleição. Então, vamos de novo. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, então tem finalidade especial, tá? Não é simplesmente promover qualquer coisa, não. Tem que ter uma finalidade de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, fraudar também a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Isso aqui é proibido, pessoal. Não pode oferecer alimento ou transporte coletivo e causar aquela balbúrdia, aquela bagunça, aquele negócio todo que dificulta ali o processo eleitoral e, né, especificamente o voto, tá, joia? Essa pena é reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 30 dias multa. Engraçado, né? É uma pena muito alta em relação a outros tipos penais que estão no código eleitoral, inclusive, olha só, uma pena mínima de 4 anos a 6 anos, dada aqui a invasão no processo eleitoral, né, pessoal? Dada a invasão que não poderia acontecer no processo eleitoral. Por isso, essa pena é alta. majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pagamento de 250 a 300 dias multa. É uma infração, pessoal, que viola também o sistema econômico, né? Por isso, o legislador não informou aqui penas de detenção ou reclusão, mas sim uma pena de multa alta, né? Inclusive no seu patamar máximo de 300 dias multa. Tá joia? Vamos seguindo, né? Artigo 304. Ocultar, sonegar, ensambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meios de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Então, pessoal, ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, né? Normalmente a todos de utilidades de alimentação e meios de transporte. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, mas que na verdade ali a gente tem alguns parâmetros. Por exemplo, o dono do bar que não quiser fornecer uma refeição para uma pessoa, um eleitor que vai lá espontaneamente comprar a refeição ou um taxista que não aceita levar determinado eleitor porque ele está com uma camisa de um outro partido que não é o partido dele, perfeito? Então, acaba que na prática o crime se torna um pouco mais próprio, né? Vamos assim dizer, tá? Mas é isso, pessoal. Ocultar, sonegar, recusar, fornecer uma alimentação, meio de transporte ou o contrário também é válido, conceder essa alimentação e exclusividade somente para determinado partido ou candidato, né? A conduta é muito parecida. Por exemplo, levar todo mundo de um determinado partido para um restaurante e falar assim, aqui só vai comer quem é filiado a esse determinado partido, né? pagamento de 250 a 300 dias multa, assim como o artigo 303, tá? Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Então, pessoal, olha só, intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral no seu funcionamento sob qualquer pretexto. A única pessoa que pode interferir na mesa receptora é o juiz eleitoral e mais ninguém. Qualquer outra autoridade que intervir nesta mesa receptora cometerá o crime aí prescrito no artigo 305, né? Com reclusão de detenção até seis meses, ou seja, quinze dias a seis meses e ainda o pagamento de sessenta a noventa dias multa, tá, pessoal? 306, não observar a ordem que os eleitores devem ser chamados a votar. Pagamento de quinze a trinta dias multa, tá? Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Isso aqui é um crime comum também, praticado por qualquer um e basicamente é o famoso furar a fila, né? Furar a fila. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinada ou por qualquer forma marcada. Então, pessoal, quem esteja trabalhando ali nas eleições, Crime próprio, né? Tem que estar trabalhando ali e fornecer ao eleitor uma cédula oficial já assinada ou marcada reclusão até cinco anos. Pena alta, hein, pessoal? Pena alta, né? Um ano, porque a pena mínima não está informada, há cinco anos. Além do pagamento de cinco a quinze dias multa, por que essa pena tão alta, pessoal? Porque estamos diante aí de uma grande interferência no processo eleitoral, né? O eleitor receber uma cédula que já está marcada, basicamente ele está o quê? Corroborando aquela ideia que já está contida naquele papel. É certo, pessoal, que hoje isso é mais difícil. Nós temos urnas eletrônicas, mas lembrando, né, as urnas em papel ainda podem ser utilizadas. Em situações, por exemplo, quando as urnas eletrônicas, uma urna estragar ou acabar a energia de determinada localidade, né, e não tiver um gerador ali para sustentar a urna. Então, nós temos ainda situações em que o papel é usado e esse crime está em plena vigência. É difícil de acontecer? É difícil, mas pode acontecer, né? Mas pode acontecer. É uma interferência enorme no processo eleitoral. Por isso, essa pena alta de reclusão de até cinco anos, né? rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Então, olha só, rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Entregar essa cédula para o eleitor, por exemplo, meia hora antes. Não pode, pessoal. Tem que ser ali no momento da votação, tá? reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Pelas mesmas razões do artigo 307, pena muito alta, né? De um a cinco anos de reclusão além da multa. Aqui, pessoal, 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra. Recusão até três anos. Um a três anos. Então, pessoal, é votar ou tentar votar. Isso aqui é aquilo que a gente chama de crime de atentado, né? O crime de atentado ele é apenado na mesma proporção que o crime consumado. Porque o crime de atentado na verdade ele é consumado. O legislador quis que essa modalidade tentada fosse punida também na sua modalidade consumada, né? Então, o que que acontece? votar ou tentar votar. Votar ou tentar votar duas vezes é a mesma coisa, tá? Ambas as condutas são consideradas o quê? Consumadas. O simples fato de tentar votar mais de uma vez já consuma o crime. A pena é relativamente alta inclusive, né, pessoal? Não pode votar duas vezes. 310. Praticar ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada qualquer irregularidade que determine a anulação de votação salvo no caso do artigo 311 que a gente ainda vai ver aqui, tá, pessoal? Detenção até seis meses então é 15 dias, né? Que é detenção há seis meses ou, tá, a pena de multa aqui ela é subsidiária, tá? Ela não é cumulativa ou pagamento de 90 a 120 dias multa. E vamos lá no artigo 311 pra gente entender aqui melhor 310 também. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito salvo nos casos expressamente previstos e permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido. Então, pessoal, você não pode votar em sessão eleitoral em que não está inscrito mas tem exceção salvo nos casos expressamente previstos, né? E permitir o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido, tá? Então, essa é a exceção aqui referente ao artigo 310 porque existem casos em que você pode votar fora da sessão eleitoral nos casos expressamente previstos. Previsão, pessoal? Leis e regulamentos eleitorais, né? Leis e regulamentos eleitorais de modo geral nós não vamos esmulçar isso aqui agora porque não é o objeto da nossa aula combinado? Pena aqui, ó detenção até um mês ou pagamento de 15, 5, desculpa a 15 dias multa para o eleitor e 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa então as penas são diferentes para o eleitor e para o presidente da mesa, tá? Joia, pessoal? Então, muita atenção aqui, ó para esse preceito secundário que é diferente, né? É um preceito secundário diferente porque determina aí duas penas a depender do eleitor e do presidente da mesa receptora. 312 violar ou tentar violar o sigilo do voto aqui também estamos diante de um crime de atentados, né, pessoal? Violar ou tentar violar tentar violar é uma conduta consumada, tá? Também aqui no artigo 312 o sigilo do voto por quê? Porque o voto é sigiloso cada um tem o direito de guardar para si a sua opinião ele não precisa ser divulgado não pode ser divulgado e outras pessoas não tem o direito de invadir invadir essa seara pessoal do eleitor, tá? Detenção até dois anos Então é detenção de 15 dias a dois anos 313, pessoal Deixar o juiz e os membros da junta despedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais delegados ou candidatos presentes pagamento de 90 a 120 dias multa Então olha só pessoal deixar o juiz e os membros da junta despedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna Então juízes e membros da junta tem a obrigação de expedir esse boletim logo após a apuração é imediatamente pessoal imediatamente após a apuração Se não passam estão cometendo o que? Crime Crime aqui do artigo 313 Crime próprio pessoal tem que ser cometido pelo juiz eleitoral e pelos membros da junta eleitoral parágrafo único Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim Então olha só nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim Tá joia pessoal? Atenção aí crime próprio juiz membro da junta presidente e mesários e mais ninguém deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna fechá-las e lacrá-las assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais delegados ou candidatos presentes detenção até dois meses então é 15 dias né a dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa e lembrando mais uma vez pessoal deixando o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna e mais fechá-la e lacrá-la assim que determinar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente lembrando que os juízes e os membros da junta possuem essa obrigação imediata estamos mais uma vez aqui diante de um crime o que? próprio pessoal próprio tá e isso sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais delegados ou candidatos presentes crime próprio praticado pelo juiz e pelos membros da junta tá nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem ou lacrarem a urna após a contagem aqui estamos diante da mesma situação que acabamos de ver no artigo 313 do código eleitoral vamos lá pessoal artigo 315 tá acabando alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às células apuradas reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias então é um ano né um ano a 5 anos pena grave né pessoal uma invasão no processo eleitoral né de forma que o resultado da eleição pode ser mudado com essa prática criminosa principalmente em pequenas eleições né a gente pensa muitas vezes numa eleição é numa eleição federal né com todo mundo votando né em senadores e deputados federais mas a gente tem as eleições municipais as votações aí pra prefeitos vereadores tem cidades aí que não chegam a mil eleitores isso é muito comum no interior do Brasil né em pequenas cidades é muito comum situações em que não há nem mil eleitores então uma prática dessa numa urna é o suficiente pra distorcer todo o processo eleitoral por isso são penas aplicadas com mais rigor não receber não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa né reclusão de 1 a 5 anos então e pagamento de 5 a dias 5 a 15 dias multa multa mais uma vez sendo aqui cumulativamente é combinada artigo 317 violar ou tentar violar olha só o sigilo da urna ou dos invólucros violar é a conduta consumada tentar violar também tá porque é um crime de atentado reclusão de 3 a 5 anos pena alta o legislador fez questão aqui de deixar expressa também a pena mínima que não parte de um ano como é a regra geral do código eleitoral mais de 3 anos 3 a 5 anos dada a gravidade aí dessa conduta né efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação pessoal o eleitor não pode votar quando esteja o que? impugnado né então assim ele não pode votar sob impugnação dessa conduta aí nós temos o artigo 318 perfeito efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação tanto é que a pena é de um mês detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias né então é detenção de 15 dias a um mês né e o pagamento de 30 a 60 dias multa 319 pessoal subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos detenção até um mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa né detenção de 15 dias a um mês então 320 inscrever-se o eleitor simultaneamente em dois ou mais partidos eleitor não pode ser inscrito de forma simultânea em dois ou mais partidos né pessoal é apenas um pagamento de 10 a 20 dias multa não temos aqui a pena de reclusão e nem de detenção apenas multa perfeito 321 colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa então colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro pessoal também não pode tá assinatura do eleitor só pode ser colhida em uma ficha de registro ou partido artigo 322 foi revogado em 97 pela lei geral das eleições né lei 9.504 323 divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado pena detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa e observação aqui ó o legislador quis colocar a pena mínima né de dois meses a um ano então olha só pessoal divulgar na propaganda então tô falando aqui de divulgação em propaganda de fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos e esses fatos precisam ser capazes de exercer o que? influência perante o eleitorado então o artigo 323 ele tenta impedir o que? aquela famosa situação em que as mentiras as fake news né acabam induzindo uma pessoa acreditarem né uma pessoa ou aliás uma massa de pessoas acreditarem numa notícia falsa e isso interferir no próprio processo eleitoral né a pena na minha opinião é inclusive baixa considerando aí o potencial né delitivo dessa conduta aí do artigo 323 a pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa rádio ou televisão então olha só se esse crime é cometido pela imprensa pelo rádio ou pela televisão a pena é agravada agravada de quanto pessoal mais uma vez aqui lembrando né regra geral se o código não fala a gente vai lá na regra geral a gente busca um quinto a um terço combinado calúnia com finalidade eleitoral pessoal olha só mais um crime aí ó que é disposto no código penal e o legislador trouxe para o código eleitoral só que no formato o que? no formato dirigido para a justiça eleitoral são os crimes contra a honra eleitorais vamos lá calúnia com finalidade eleitoral caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda imputando-lhe falsamente fato definido como crime é exatamente idêntico ao crime de calúnia lá do código penal contudo aqui é na propaganda eleitoral pessoal tá ou visando fins de propaganda tá imputando-lhe o que? falsamente um fato definido como crime pena detenção de seis meses a dois anos e pagamento de dez a quarenta dias multa a pena mínima aqui foi combinada também pelo legislador e uma observação importante pessoal esse crime não é de ação penal privada e nem de ação penal pública condicionada à representação a regra geral do código eleitoral tá é a regra do código eleitoral ação pública incondicionada mesmo neste caso envolvendo o que? um crime contra a honra tá mesmo sendo um crime contra a honra nós estamos diante de um de ação pública incondicionada não vamos errar isso em prova tá essa é a regra do código eleitoral e deve ser seguida não tem exceção nas mesmas penas incorre quem sabendo falsa imputação apropala ou divulga a prova da verdade do fato imputado exclui o crime mas não é admitido olha só então a prova da verdade do fato imputado ela exclui o crime estamos diante de uma excludente do crime né contudo não é admitido olha só se constituindo o fato imputado crime de ação privada o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível se o fato é imputado ao presidente da república ou chefe de governo estrangeiro se do crime imputado embora de ação pública o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível então nesses casos a gente não tem o que? a exclusão do crime tá e uma observação todos os crimes eleitorais contra a honra são apenados com detenção tá caso você esqueça aí fica uma regra geral pra você lembrar porque temos mais difamação com finalidade eleitoral artigo 325 exatamente igual lá no código penal só que com a finalidade eleitoral difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação detenção de 3 meses a 1 ano a pena mínima aqui sendo combinada de forma expressa e também tem um pagamento de 5 a 30 dias multa parágrafo único a exceção da verdade somente se admite se ofendida é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções fora isso não temos exceção da verdade tá pessoal e por fim temos a injúria com finalidade eleitoral injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda ofendendo-lhe a dignidade ou decoro pena detenção até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa o juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria tá pessoal então ó detenção até 6 meses aqui o legislador não quis colocar a pena mínima a pena mínima é detenção de 15 dias né ou pagamento de 30 a 60 dias multa se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou meio empregado se considerem alvitantes aí nós temos uma pena diferente ó detenção de 3 meses a 1 ano aí o o legislador quis colocar a pena mínima né e pagamento de 5 a 20 dias multa além olha só importante aqui ficar claro das penas correspondente a violência prevista no código penal e aqui pessoal lembrando se for por exemplo o caso do artigo 129 caput né lesão corporal leve do código penal né obviamente para esse caso aqui nós vamos precisar do que? da representação da vítima porque aqui estamos fora da regra geral do código eleitoral tá o 323 aliás o 326 né injúria com finalidade eleitoral será penada depois do processamento por ação pública incondicionada mas o complemento aqui ó precisaríamos da representação da vítima combinado? denunciação caluniosa para fins eleitorais pessoal tipo muito parecido também com aquele que a gente tem no código penal 326A redação incluída pela lei 13.834 de 2019 então a banca gosta de inovação? gosta então atenção especial aqui ó dar causa a instauração de investigação policial de processo judicial de investigação administrativa de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral tudo parecido lá com o código penal mas com a tal da finalidade eleitoral pena reclusão de 2 a 8 anos e multa pena altíssima pessoal pena altíssima 2 a 8 anos e multa a pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto então a pena é aumentada aqui ó que a gente não segue aquela regra geral né do código por quê? porque o legislador informou qual que é o tamanho da causa de aumento que é até a sexta parte tá? se o agente se vale de anonimato ou de nome suposto um codinome por exemplo um nome falso e parágrafo segundo a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção então se essa prática é de contravenção penal e não crime então a pena é diminuída pela metade combinado pessoal? 327 as penas combinadas nos artigos 324 325 e 326 aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido olha só então né nos crimes lá contra a honra né se o crime é cometido contra o presidente da república ou chefe de governo estrangeiro contra o funcionário público em razão de suas funções na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa então ó pessoal nós temos uma pena combinada que aumenta-se de um terço aqui o legislador quis deixar claro qual é a quantidade de aumento né que é um terço e 330 nos casos dos artigos 328 e 329 se a gente repara o dano antes da sentença final o juiz pode reduzir a pena contudo esses artigos foram revogados né pela lei 9.504 de 97 então o artigo 330 perdeu a sua finalidade combinado pessoal estamos acabando vamos lá 331 inutilizar alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa então aqui ó pessoal 15 dias tá 332 impedir o exercício de propaganda tá crime comum pessoal qualquer pessoa pode impedir o exercício de propaganda detenção até 6 meses então é de 15 dias a 6 meses né e pagamento de 30 a 60 dias multa artigo 333 também foi revogado pela lei geral das eleições artigo 334 utilizar a organização comercial de vendas distribuição de mercadorias prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato uma pena diferente primeira observação que a detenção mínima foi informada que é de 6 meses e segundo que temos uma pena de cassação do registro se o responsável for candidato então atenção para isso para essa peculiaridade né 335 fazer propaganda qualquer que seja a sua forma em língua estrangeira pessoal a propaganda eleitoral no Brasil deve ser feita em língua portuguesa tá fazer propaganda em língua estrangeira por incrível que pareça é crime com detenção de 3 a 6 meses e pagamento de multa de 30 a 60 dias multa tá parágrafo único além da pena culminada a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda então olha só além dessa pena né que foi culminada teremos também a apreensão e perda do material que foi utilizado nessa propaganda praticada por meio de língua estrangeira na sentença que julgar a ação penal pela infração de qualquer dos artigos 322 323 324 325 326 328 329 331 332 333 334 e 335 deve o juiz verificar de acordo com seu livre convencionamento se diretório local do partido por qualquer dos seus membros concorreu para a prática de delito ou dela se beneficiou conscientemente por que que o juiz vai verificar isso pessoal o juiz vai verificar isso pra que para responsabilizar responsabilizar né essas pessoas também esses membros também se for o caso tá nesse caso emporar o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de suas atividades de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses agravado até o dobro nas reincidências então olha só essa pena vai pro diretório responsável também atenção o diretório será suspenso tá as atividades do diretório serão suspensas perfeito 337 participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos então para participar né de movimentos políticos precisa ser brasileiro e precisa estar no gozo dos seus direitos políticos perfeito pessoal detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 60 dias multa tem muita gente que entende pela inconstitucionalidade desse artigo 337 levando-se em conta a constituição de 88 porque o simples fato de participar de um movimento né ou um caminho não seria suficiente aí pra determinar uma condição criminosa principalmente pro que anja aos estrangeiros e mesmo aqueles brasileiros que não estejam aptos né para exercerem o voto né mas enfim são teses espaças aí e a gente fica somente com a redação do artigo tá joia na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos perfeito é isso pessoal aula um pouco mais longa analisamos vários e vários artigos né do código eleitoral analisamos vários crimes com suas individualidades né com as suas peculiaridades e ainda temos mais uma terceira aula para complementar esta nossa matéria né sobre os crimes eleitorais constantes no código eleitoral combinado então um grande abraço e a gente se vê na próxima aula lá na parte 3 até mais o e o o o o o o Obrigado.